O Unicef, Fundo das Nações Unidas para a Infância, faz um alerta importante. A seca extrema que afeta a Amazônia atinge mais de 420 mil crianças, principalmente em comunidades indígenas. Ao vivo de Manaus, repórter Wesley Lira, da ETV Encontro das Águas, emissora da Rede Nacional de Comunicação Pública, traz os detalhes pra gente. Wesley, boa noite. Boa noite, Guilherme. Boa noite, Yara. É isso mesmo. As mudanças climáticas têm afetado as comunidades indígenas e ribeirinhas, principalmente no Brasil, Peru e Colômbia, que dependem das vias fluviais para ter acesso à comida, remédios e também às salas de aula, ou seja, às escolas. Foi o que advertiu a Unicef, o Fundo das Nações Unidas para a Infância. Apenas na Amazônia brasileira, são mais de 1.700 escolas e também 760 pontos de saúde que acabaram fechando as portas, ou então ficaram inacessíveis por conta dessa seca extrema. Segundo o gerente de emergências do Unicef, Antônio Marro, os governos da região daqui da Amazônia ativaram planos de emergência, mas a vastidão desse território e as centenas de comunidades remotas estão realmente afetadas por conta dessas tarefas. A Unicef estima que são necessários mais de 57 milhões de reais para os próximos meses em doação para resolver essa questão. Essa seca extrema da Amazônia, que a Amazônia vive hoje, está ligada, segundo os especialistas, a essas mudanças climáticas, que pode se estender a nove países, a maior floresta tropical do mundo, sendo que o Brasil detém 60% desse território seguido do Peru e Bolívia. Os afluentes aqui do Amazonas, um dos rios mais longos e caudalosos do mundo, têm sofrido essas consequências e eles praticamente secaram e impediram que comunitárias, pessoas, se locomovam aí de um canto para o outro. Afinal, os nossos rios aqui acabam sendo estradas para essas pessoas. Guilherme, Ara, volto com vocês. Obrigada, Wesley.